Janaína mora em Bela Vista do Maranhão, a cerca de 250 quilômetros de São Luís, capital maranhense. Mesária voluntária, ela assistiu ao treinamento para as eleições de outubro. Foi bem esclarecedor, deu para tirar bastante aproveitamento, deu para tirar todas as dúvidas, creio, não só eu, mas como meus colegas, todas as dúvidas que ainda tínhamos com as outras eleições. Com a maior facilidade do mundo, ela veio para ajudar mesmo, para facilitar mesmo o eleitor. Ao todo, 140 mesárias e mesários de Bela Vista participaram da atividade. A ideia é explicar como os mesários devem orientar os eleitores nos dias de votação. Assim como aqui em Bela Vista, no Maranhão, os treinamentos ocorrem em todo o Brasil e no exterior, desde o início de agosto, e podem ser feitos de forma presencial e online, até o dia 1º de outubro, cerca de 2 milhões de mesários vão ter recebido as instruções. Uma das novidades é que pela primeira vez em uma eleição, vai ser feito o teste do teclado na sessão eleitoral. O objetivo é verificar se todas as teclas funcionam normalmente. Em eleições passadas, o teste era realizado antes da chegada das urnas às sessões. Isso traz mais transparência, porque os fiscais dos partidos podem acompanhar esse procedimento, observadores eleitorais podem acompanhar esse procedimento, e todos os mesários presentes também têm essa oportunidade, porque o teste que é feito anteriormente não é feito na presença deles. Também será impresso o resumo da zerésima. Esse documento deve ser colado em lugar visível da sessão eleitoral, para mostrar que não há nenhum voto registrado na urna antes de a eleição começar, às 8 horas da manhã. Ah, nestas eleições, uma alerta vai ser emitida ao mesário, para lembrá-lo de inspecionar, periodicamente, a cabine de votação e o próprio aparelho. É para checar se não há nenhuma propaganda política colada na máquina, ou se ninguém tentou quebrá-la, por exemplo. Esse processo também pode ser acompanhado por fiscais de partidos, federações partidárias, coligações, eleitoras e eleitores. É muito bom até para provar que não está tendo tipo de fraude na eleição. Até porque o fiscal está ali como testemunha se está tendo irregularidade ou não. Então, no momento que chama e comprova que não tem sante lá, ele é ciente que não houve fraude. Durante o treinamento, os mesários também tiraram dúvidas com os integrantes das equipes da Justiça Eleitoral. Uma delas foi sobre o funcionamento do QR Code no boletim de urna, que é um documento impresso pela máquina depois que a votação termina. Ele indica quantos votos foram registrados e pelo menos cinco vias são impressas. Uma delas é colada na frente da sessão eleitoral e quem quiser pode baixar o aplicativo Boletim na mão para ter acesso às informações no próprio celular. O QR Code é um tipo de código de barras de formato aberto, ou seja, qualquer pessoa pode interpretar aquilo e é uma leitura mais automatizada do que está escrito exatamente no Bill. Então, ele não contém nenhum segredo, nada que possa ser colocado no QR Code sem que possa ser lido por qualquer pessoa. Então, se o candidato X teve 100 votos, no QR Code também vai falar, o candidato X teve 100 votos. É só uma forma automatizada, em vez de as pessoas anotarem, os fiscais anotarem, custar de votos, eles podem, inclusive, fazer uma ferramenta própria de leitura desse QR Code. Então, isso facilita muito o trabalho de fiscalização deles e é uma forma de dar mais transparência ao processo como um todo.